Não, no jogo, no jogo Rapodi! 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 Olha, rapaz! Que isso! Pênalti! Foi pênalti! Na mão bateu! Que isso, Jorge! É, até agora é. Mas já cansou Arthur? É, essa noitada hein Arthur? Não, você já fez gol demais. Tem muitos gols filmados. Ele tirou o gol. É. Arcanjo. Rebre. Batman. Ah participants. Rebre era. Que dureza, hein? Não tem choro, não Não tem choro, não tem choro